Segunda-feira, e o que se vê no Banco do Brasil, são longas filas. Para resolver algo na agência, é necessário tirar um dia de trabalho. Eu acho um desacato da humanidade. A gente nem água lá não tem. A gente passa um sufoco danado, o pessoal em pé, e a gente reclama e ele não faz nada. Para quem vai fazer um serviço mais simples no autoatendimento e ver tantas pessoas na espera, acaba desistindo antes mesmo de entrar. Eu nunca imaginei que tinha outra gente assim, aí é obrigado a voltar para casa e vem outro horário. Porque se eu ficar o tempo todo aí, eu vou perder outros afazeres. Castienses já tinham dificuldades no atendimento. Depois que ficou concentrado na agência do centro, as reclamações aumentaram. Lá a gente era atendido, demorava, mas não era tanto. Hoje aqui eu já estou com quatro filas. Estou conseguindo agora, de manhã, de sete horas da manhã. Estou conseguindo resolver meus problemas agora. Em Caxias, a agência do Banco do Brasil, bairro Cangalheiro, foi explodida por ladrões no dia 30 de agosto deste ano. Até o momento, ninguém foi preso. Na época, a Polícia Civil deu destaque à precariedade na segurança da agência. No início desta semana, a instituição financeira anunciou um conjunto de medidas de reorganização que prevê o fechamento de 379 agências em todo o país e um plano de aposentadoria incentivada com o público-alvo de 18 mil funcionários que já reúnem as condições para se aposentar. A notícia não foi muito bem recebida. O banco quer cada vez mais lucro com menos funcionário. Quer dizer, quem perde dessa forma é o usuário do banco, os clientes, né? Porque com a quantidade de agência que tem, com o funcionário que tem, o atendimento é precário. Imagine reduzindo o quadro e reduzindo a agência, né? Então, as agências que vão ficar, vão ficar super lotadas, o atendimento tende a piorar e a gente vê isso que não é bom para os usuários, não é bom para a sociedade, não é bom para a comunidade.